Viajantes, não é brinquedo não, véi, é sério. Toda semana eu recebo perguntas do tipo Fábio, tô indo pra Santiago em janeiro, eu vou ver neve. Temporada de Inverno Saudações viajantes independentes do Brasil e do mundo, eu sou o Fábio Monteiro Os links pras minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo E gente, só pra ambientar vocês, nós estamos agora no restaurante Vale Lounge Fica no hotel Puerta del Sol Estou aqui com o meu amigo, arroba Pedro pelo Chile, que vai me ajudar mais uma vez neste vídeo E eu já vou logo falando pra vocês Gente, vocês só vão ver neve no Chile durante a estação de inverno Que por uma incrível coincidência, acontece na mesma época do inverno no Brasil Sabia não? Mas, eu vou dividir esse vídeo aqui em três cenários possíveis Primeiro, quando que você vai ver neve? Com certeza Segundo, quando que você talvez veja neve E terceiro, quando que você não vai ver neve nem a pau? Cenário 1 Muita neve com certeza Neve com certeza no Chile, nas proximidades de Santiago Você vai pegar durante o inverno, que começa no dia 21 de junho E vai até o dia 23 de setembro Nesses extremos, é bom ter cuidado Então, se você quer ver neve garantido Venha nos meses de julho, agosto e comecinho de setembro Né, Pedro? É isso aí, pessoal Esses meses aí, é certeza que as estações de esquiz estarão abertas As estações, os hotéis Ou seja, vai estar começada aí a temporada do ano Cenário 2 Talvez tenha neve, se você tiver sorte Segundo cenário possível Quando que talvez você encontre neve Aqui na Cordilheira dos Andes Nas proximidades de Santiago Cara, talvez você encontre neve Justamente nas estações intermediárias ali Indo do outono pro inverno E indo do inverno pra primavera Ela queria participar, mas foi uma participação rápida O que é que ela falou? Se a gente queria um pisco Ah, não Não Depois Agora não, depois do jantar Tá, o que é que eu tava falando mesmo? Ah, tá São as estações intermediárias, cara Quando tá passando pro inverno E quando tá saindo do inverno E isso equivale a que meses, Pedro? Maio, junho, outubro e novembro, gente Esses meses aí já tem pouca neve Gente, tem ano que vocês encontram neve nesses meses E tem ano que não Então é talvez, não é certeza Enquanto isso, nas redes sociais Viajantes, eu vou mostrar pra vocês agora Um pouco do hotel onde eu tô hospedado Que é o hotel Três Puntas Acabei de entrar, ó Aqui é o espaço da recepção Quando você chega, você vai fazer um check-in aqui E logo na frente tem um janelão assim É... com muita neve do lado de fora Tá nevando muito, gente Uma curiosidade interessante, velho É que a recepção, ela fica no oitavo andar Os apartamentos ficam pra baixo Inclusive eu tô no sexto andar Porque o que que acontece? Esse prédio, ele foi construído numa encosta de uma montanha Então quando você tá na rua Que você entra no prédio pela rua Você entra no oitavo andar E aí você desce pro seu apartamento E lá em cima tem um salão de festas E tem um pub também Vou mostrar pra vocês Tô bem louco Tô bem louco Tô saindo agora no nono andar, gente O que temos aqui? A gente tem o pub Três Puntas Eu acho que ele só abre à noite É, tá fechado, ó Mas é tipo um barzinho Inclusive rola umas festinhas e tal Ontem rolou A gente não foi porque a gente tava muito cansado Aí você sobe aqui um batente E tem uma salinha É, sei lá É tipo um lounge, né? Pra você acessar a internet Tá? Informação importante A internet não é boa Se não pega no quarto Então você tem que vir pra esse lounge Ou então pra recepção Pra você conseguir fazer alguma coisa na internet E aqui do outro lado É tipo um salão de festas, ó Um salão pra eventos, né? Que também tá fechado Tem dois computadores aqui É aquele espaço comum do hostel, sacou? Cenário 3 Nenhum sinal de neve Que merda! Você nunca, jamais Em hipótese alguma É impossível Não tem neve em Santiago De dezembro até abril Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril Esquece Você não vai ver neve Inclusive durante o verão de Santiago Faz muito calor, né Pedro? Gente, é Santiago quase 40 graus Chega verano os 38 aí E é só até 9, 9h30 da noite Cara, deve ser uma coisa muito desagradável Santiago no verão Porque a cidade fica dentro de um buraco, velho Aí fica quente, poluído e seco Putz, eu... E é muito dia de sol Muito tempo de sol Ah, muito tempo de sol Muito tempo Tipo, de que horas até que horas? Gente, amanhece 6h30 da manhã E 9h30 da noite ainda tá escuro Ainda tá claro 9h começa a escurecer Você tá falando sério? Ah, viajantes, ó Vale a pena frisar Que essas previsões meteorológicas Que a gente passou pra vocês Elas acontecem Se tudo tiver certo no planeta Terra, viu? É o que rola normalmente Pode ter algumas pequenas variações Porque a gente tá tendo aí mudanças climáticas Aquecimento global Às vezes tem o elinho Ou o efeito estufa Então pode mudar um pouquinho Mas normalmente No geral É assim que acontece Aqui no Chile Aqui nas proximidades de Santiago Vou contar pra vocês O nosso caso desse ano Pra vocês sacarem Que a coisa também Não é assim tão precisa A gente veio pra cá Pro Vale Nevado No dia 28 de junho Portanto, o inverno já tinha começado Mas o mês de julho Ainda não tinha entrado E o Pedro Ficou meio receoso Ficou com medo Da gente chegar aqui E não ter neve, né Pedro? Foi, pessoal Eu fiz a reserva Pro dia 28 de junho Porque Eu tinha quase certeza Que ia ter neve Desde que eu moro aqui Fábio, 5 anos Sempre teve neve No final de junho E gente Foi chegando a data do passeio E não tinha neve E eu falando Fábio, não vai ter neve A gente não vai conseguir Fazer os vídeos e tal O Fabio mandou lá Um hashtag Vai dar certo E gente No dia 28 Nós subindo pro Vale Nevado E caindo o mundo de neve Foi maravilhoso Mas passamos susto É, velho Então é isso, gente Vocês vão ver nos outros vídeos Que tem bastante neve A gente chegou aqui No dia 28 de junho Como eu já falei pra vocês E daqui pra frente Julho, agosto, setembro Muita neve Aqui na Cordilheira dos Andes Tem mais alguma coisa Que a gente podia falar? Mais alguma informação? Vamos pensar um pouco aqui Vou tomar um pouquinho aqui De chocolate quente O Pedro Conseguiu um vinho De cortesia aqui Olha que beleza Pessoal, ó Outra dica, hein Dica ninja Cês e meia da tarde Pra quem tá hospedado Eles dão uma cortesia Um vinhozinho Ou um pisco Ah, eu vou ser pílio Sensacional Eu vou ficar com o meu chocolate quente Vamos lá Viajante independente Onde todo mundo pode viajar Conclusão final deste vídeo Se você gosta de frio Quer brincar na neve Garantido mesmo Julho, agosto E começo de setembro Se você não gosta de frio Você gosta do calor Quer ir pra praia Venha em janeiro Fevereiro e março Que é garantido Pegar um super calor Em Santiago Vamos embora Vamos embora, Pedro pelo Chile? Pedro pelo Chile Tava ali viajando E assim Se você gostou deste vídeo Deixa um joinha aí embaixo E compartilha este vídeo Com seus amigos Que gostam de viajar Se você não está inscrito Neste canal Se inscreva E clique no sininho Pra você receber As nossas atualizações Siga o Viajante Independente Nas suas redes sociais preferidas Os links estão aqui embaixo Na descrição do vídeo Siga também Pedro pelo Chile Lá no Instagram Galera Eu fiz uma coisa Que eu acho horrível Que é levantar no meio do restaurante E vir gravando É algo assim Altamente desagradável E por conta disso Eu vou finalizar este vídeo Por aqui mesmo Tchau 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 Tchau